Oi gente, tudo bem? Semana 4 de História do Brasil, aquela aula sobre organização econômica da colônia do Brasil, não é? A questão fala o seguinte, indique e explique as características do termo de plantation. Plantation é um termo muito importante, caiu na fulvestre no ano passado, um termo que parece simples, mas tem um pessoal que escorrega. O que é a plantation? A princípio, vai aparecer na tela bonitinho para você, a plantation se caracteriza por uma grande propriedade, um latifúndio, monocultor, planta um produto específico, no nosso caso a cana-de-açúcar, com mão de obra escrava, a princípio os portugueses utilizaram mão de obra nativa, posteriormente começaram a utilizar mão de obra escrava negra, africana, e voltado ao mercado externo, os portugueses plantavam cana-de-açúcar aqui no Brasil, interessados em vender esse açúcar na Europa e lucrar com isso. Tudo bem? Então as características da plantation, essas quatro da tela aí, a resposta esperada, tem que ter isso daí, não tem como sair, é essa daí. Valeu? Até a próxima!